Olá pessoal, olha só, hoje eu vim aqui contar uma novidade para vocês, troquei meu capacete, e qual foi a minha opção? Vocês sabiam que eu usava um Shark, um Evo ES, capacete sensacional, não tenho o que falar, perfeito o capacete, usei quase três anos o capacete, não tenho nada, absolutamente nada de reclamação, muito pelo contrário, usaria de novo? Usaria. Mas por que eu resolvi mudar? Porque eu quero fazer hoje uma experiência nova, eu quero experimentar um tipo de capacete novo, que é esse tipo de capacete aqui, que é o capacete com pala, que é essa aba superior, é um capacete que tem uma área de visão maior, e é um capacete que em qualquer reportagem, qualquer propaganda, qualquer vídeo que você vê, alguém de Big Trail em algum lugar do mundo, é com esse tipo de capacete que vai estar na cabeça. Então a gente resolveu quebrar esse paradigma aqui no Brasil, na nossa região, vou usar, vou poder contar para vocês a minha experiência, o que eu estou achando, se é bacana. Tem gente que vem aqui e pergunta para mim, ah, mas essa aba aqui em alta velocidade, ela não vai ficar puxando a sua cabeça, isso, aquilo, aquele outro? Eu não sei. Então o que eu vou fazer? O que eu sei é o que a gente aprende nos treinamentos, nos desenvolvimentos, que não, que ele não vai fazer isso, porque ele tem toda uma aerodinâmica. Só que eu vou testar, eu vou usar, eu vou experimentar e eu vou contar para vocês. Então nas próximas viagens vocês vão ver que eu vou estar usando um N70 da Nolan, que é um capacete desse tipo, desse estilo, na minha opinião, um dos capacetes mais tops que existe no mercado. Gente, o que muda? Qual que é? Qual que são as características? Vamos lá. Primeiro a área envidraçada muito maior, ele tem um espaço maior entre o nariz e a biqueira, então aquela sensação de claustrofobia, ela é menor, ângulo de visão maior, por isso essa pala, porque como essa área envidraçada é muito grande, essa pala aqui tem que ser uma proteção solar para você. E esse capacete tem algumas características, alguns diferenciais que eu acho sensacional. É um capacete que, por exemplo, ele tem a viseira solar interna com desarme automático, olha só, e você pode ir travando passo a passo com tratamento UV, com tratamento óptico para não distorcer. Agora, gente, olha o acabamento do Nolan, né? O Nolan é um capacete que, na minha opinião, em termos de acabamento, vai ser difícil ele ser superado, é um capacete italiano. Olha só, dá uma olhada nesses fechos aqui. Tem regulagem aqui, ó, na bochecha. Tem dois níveis, duas camadas para fazer menos barulho, para ser mais confortável. E olha só isso, gente, esse capacete tem esse recurso aqui, ó, tá vendo aqui? Ele sai aqui, ó, você tem esses dois botões que você tira, essa biqueira sai, você está numa situação, ah, eu vou, estou em um lugar muito quente, eu não vou pegar estrada, eu estou dentro, eu saio para fazer uma viagem. Ah, vou para, sei lá, vou para o Uruguai. Cheguei lá no Uruguai, ah, eu vou dar uma voltinha lá dentro de Montevidéu, coisa e tal. Aqui, eu vou andar com o capacete, como se fosse um capacete aberto, né? É um capacete que vai ter ventilação, não vai ter nenhuma restrição de visualização. É óbvio que a gente não recomende que você ande na estrada sem a biqueira. Mas é muito simples, olha só a instalação dela. Você vem aqui, faz isso aqui, pronto, está instalado. Aí alguém pode perguntar, ah, mas esse negócio aqui é fraco, isso aqui vai quebrar. Ah, isso aqui não tem segurança. Pessoal, isso aqui é testado na Europa. Isso aqui passa nos mais rigorosos testes europeus. De impacto, de tudo que vocês possam imaginar. Então, se esse capacete não fosse homologado, não estaria no mercado hoje e fazendo o sucesso que ele faz. Então, essa foi minha escolha de um capacete premium, capacete top de linha e que nós vamos, a partir daqui, começar a contar um pouquinho da nossa experiência usando esse Nolan N70.